Ave, ave, ave Maria, ave, ave... Olá irmãos e irmãs, aqui é o Padre Carlinhos, Padre Dioniano, Padre da Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus. Mais uma vez estamos reunidos para refletir sobre a liturgia diária. Será desta terça-feira da primeira semana do Advento. A primeira leitura é tirada do livro do profeta Isaías, capítulo 11, versículos de 1 a 10. O Salmo é o 71. O Evangelho é Lucas, capítulo 10, versículos de 21 a 24. E a nossa reflexão é baseada no livreito Igreja em Oração da CNBB. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vemos isso em Lucas, capítulo 10, versículo 22. Jesus revela-nos o Pai, dando a nós a conhecer a sua vontade para nossas vidas. Imitarmos o seu Filho, sermos uns para os outros, outros Cristos. É isso que um Pai deve ensinar ao seu Filho, o que Deus Pai ensinou a Deus Filho. Como viver, como amar, como perdoar, como perder a sua vida, não pelos bens deste mundo, mas por causas maiores, por amores que não passam. Que possamos todos nós termos os olhos abertos e os ouvidos atentos para percebermos os valores do Reino de Deus e tê-los como o norte de nossas vidas. Assim, seremos felizes. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa Mãe, secos serás. Rock pelos pecadores desta terra, roga pelo povo que em seu Deus espera, Mãe do meu Senhor.